Um, dois, três palavrinhas! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou E tudo que era torto, Jesus endireitou E tudo que era torto, Jesus endireitou Jamais me esquecerei dos teus preceitos Pois é por meio deles que preservas a minha vida Salmos 119,93 Aperte a mão do amigo mais perto Aperte a mão pra cantar Aperte a mão do amigo mais perto Aperte a mão pra cantar Abraça o amigo que está mais perto Abraça o amigo pra cantar Abraça o amigo que está mais perto Abraça o amigo pra cantar Cante o lalalalalala Aleluia Aleluia Aperte o joelho do amigo mais perto Aperte o joelho pra cantar Aperte o joelho do amigo mais perto Aperte o joelho pra cantar Cante lalalalalala Aleluia Lalalalalala Aleluia Lalalalalala Lalalalalala Aleluia Não só fique em seu lugar Aperte a mão de alguém Com amor e comunhão Com amor e comunhão As bênçãos sempre vêm Faça uma cosquinha no amigo mais perto Faça uma cosquinha pra cantar Lala Faça uma cosquinha no amigo mais perto Faça uma cosquinha pra cantar Cante lalalalalala Aleluia Lalalalalala Aleluia Lalalalalala Aleluia Cristo é meu amigo que está mais perto Cristo é meu amigo pra cantar Cristo é meu amigo que está mais perto Cristo é meu amigo pra cantar Cante Cante Lá, 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 aleluia, lá, 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 lei, aleluia Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei Lará, larará, sou feliz com Jesus meu Senhor Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz 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 Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz 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 Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz 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 Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei Conduz-me as calmas águas, com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei Conduz-me as calmas águas, com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei Conduz-me as calmas águas, com Ele andarei Sempre, sempre 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 com Ele andarei Com Ele andarei Com Ele andarei Nas conchinhas lá do mar Nas estrelinhas do céu No universo infinito Sei comigo Deus está Quem quiser pode escutar No cantar No cantar do sabiá No sussurro do vento E no chuá das ondas do mar Churrua Churrua, churrua, churrua Churrua, churrua Nas conchinhas lá do mar Nas conchinhas lá do mar Nas estrelinhas do céu No universo infinito No universo infinito Sei comigo Deus está Quem quiser pode escutar No cantar do sabiá No sussurro do vento E no chuá das ondas do mar Churrua, churrua Churrua, churrua Churrua, churrua Churrua, churrua Churrua, churrua Um, dois, três palavrinhas! Um, dois, três palavrinhas!